A Inglaterra é famosa por muitas coisas, castelos, palácios, realeza, moda, porém, não é muito famosa pela culinária. Mas será mesmo que não existe nenhum prato gostoso para se provar aqui na Inglaterra? Bom, eu vou te apresentar 7 pratos muito deliciosos que você precisa provar quando vier aqui. Oi gente, eu sou o Renan e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. A gente vai começar com um prato bem tradicional aqui da Inglaterra, o famoso Fish and Chips. O Fish and Chips nada mais é do que um peixe frito que é servido com batata fritas, salada de ervilha e molho tártaro. É uma coisa bem simples, mas é bem saborosa. Tradicionalmente, o peixe usado para se fazer o Fish and Chips é o bacalhau, porém pode se usar também o Haddock ou o linguado. O Fish and Chips se tornou famoso no século XIX pela região costeira aqui da Inglaterra, onde as pessoas panavam o peixe e fritavam porque eles precisavam de uma refeição sólida por causa do dia de trabalho árduo que eles tinham. Ainda no século XIX, ele se tornou muito famoso em Londres, foi muito popularizado como comida de rua. O peixe frito, o Fish and Chips, ele era servido em uns envelopezinhos de papel e as pessoas podiam comer enquanto caminhavam pela cidade. É uma das comidas mais famosas aqui da Inglaterra e você consegue encontrar o Fish and Chips em qualquer lugar, qualquer pub, qualquer bar que você for. Você vai encontrar o Fish and Chips, inclusive em restaurantes bem finos. Eu recomendo que vocês experimentem o Fish and Chips porque é um prato delicioso e o molho tártaro que vem como acompanhamento para você jogar por cima tanto do peixe quanto da batata, dá um sabor assim todo especial. Em segundo lugar, a gente tem o famoso Yorkshire Pudding e o famoso Sunday Roast. Os dois pratos são servidos em conjunto. O Yorkshire Pudding, ele começou a ser criado no século XVIII e ele servia para forrar o estômago das pessoas e dos trabalhadores e famílias mais pobres antes da carne ser servida no domingo. Hoje, tradicionalmente, ele é servido com esse assado, o famoso Sunday Roast. Essa combinação do Yorkshire Pudding e do Sunday Roast se tornou um prato bem tradicional na mesa dos britânicos durante o domingo. E você também consegue encontrar esse prato servido em vários restaurantes, vários pubs e bares aqui em Londres, não só em Londres, em toda a Inglaterra no domingo. Em terceiro lugar, a gente tem a deliciosa cottage pie, que é uma torta de carne moída que é coberta com purê de batata e levada no forno para poder assar. A cottage pie, ela surgiu também no século XVIII e ela foi feita de forma para aproveitar os restos de comida. As pessoas juntavam as aparas de carne, todas num grande cozido e cobriam com purê de batata e levavam ao forno para poder assar. Era uma maneira de aproveitar a comida e aproveitar as sobras que tinham, já que naquela época, escassez de comida era uma coisa que acontecia com muita frequência. Essa torta leva esse nome cottage pie por causa das casinhas rurais, as casinhas com telhadinhos de palha, que são frequentes nas cidadezinhas aqui do interior da Inglaterra. Porque as pessoas que viviam nas tades do interior eram famílias mais pobres e eles aqui começaram a fazer a cottage pie. Hoje, essa torta, ela é muito famosa em todo o Reino Unido, não só na Inglaterra. E também é consumida em vários pubs e restaurantes por todo o país. É um prato super delicioso, super reconfortante, servido com salada e legumes e vale a pena experimentar. Em quarto lugar, temos a deliciosa Cornish Pastry, que é uma iguaria da região da Cornualha. A Cornualha é uma região que fica localizada no sueste da Inglaterra. É um local muito bonito e nessa região havia muitas minas e o Cornish Pastry foi criado pelos mineiros, pessoas que trabalhavam nessas minas, porque era uma forma mais fácil de poder levar comida para dentro das minas e muito mais rápido para poder comer. A fama do Cornish Pastry cresceu por todo o país e hoje é um prato muito apreciado, tanto na Inglaterra como em outras partes do Reino Unido. Também é servido em pubs, restaurantes, bares e até barraquinhas de comida você consegue encontrar o Cornish Pastry para poder comprar. Se você for num restaurante, vai ser servido com salada e legumes, mas nessas barraquinhas de rua vai ser servido só o Cornish Pastry mesmo. Mas olha, é tão grande o Cornish Pastry, é um pastelzão tão grande que só aquilo já dá para encher o estômago, não precisa nem de acompanhamento. Em quinto lugar está o famoso Full English Breakfast, que olha, é uma refeição bem, bem completa. Leva salsicha, bacon, ovos, o famoso feijão doce aqui da Inglaterra que todo mundo fala. Leva também torrada, tomate grelhado e hash browns, que são uns bolinhos assim de batata ralada que são fritos ou assados no forno. O Full English Breakfast começou a ser confeccionado em Londres em meados do século XIX. Por ser uma refeição bem assim reforçada, era feito para trabalhadores das fábricas e de Minas. Hoje, o Full English Breakfast é um prato super famoso aqui no país, super tradicional, você consegue encontrar em qualquer pub, em qualquer lugar que você for, você consegue encontrar o Full English Breakfast. E olha, eu super recomendo que vocês experimentem, porque o feijão, ele é doce, não é porque colocam açúcar, gente, eu sei que o povo tem aí um preconceitozinho com o feijão. É porque ele leva molho de tomate, mas se você não quiser o feijão, você não precisa comer o feijão, nem precisa pedir. Você pode pedir para vir sem feijão, porque é muito saboroso o English Breakfast e o feijão ali é só uma coisinha a mais. Se você não quiser, não coloque no seu prato, não peça para vir e coma sim o Full English Breakfast, porque é uma refeição deliciosa e você vai ficar cheio por boas horas. Em sexto lugar, a gente tem o famoso Beef Wellington, é um prato realmente muito famoso da culinária inglesa. O Beef Wellington, ele é uma peça de filé mignon que ele é temperado e envolto em uma massa folheada e assado no forno. É um prato muito chique e muito tradicional da culinária inglesa. Criado para homenagear o general britânico Arthur Wesley, o primeiro duque de Wellington, esse prato é uma sofisticação da culinária britânica, que é frequentemente servido em ocasiões especiais. O Beef Wellington, ele ficou muito famoso entre a aristocracia britânica e ele também era servido em muitos restaurantes chiques aqui em Londres, o que fez com que ele ficasse mais famoso ainda. O Beef Wellington é um prato muito requintado e ele se tornou o símbolo da elegância da culinária britânica. E em sétimo e último lugar, a gente tem o Trifo, que é uma famosa sobremesa britânica, que é feita com bolo, frutos, silvestres, geleia e creme. A história dessa sobremesa remonta à Idade Média, onde eram juntados restos de pão, frutos e o creme crustá, que é usado até hoje na confecção dessa sobremesa. Juntava-se tudo numa tigela e aproveitava-se o resto de pão e o resto de frutos, para não despetizar comida, já que naquela época a esquecez de comida era bem grande. Ao longo dos anos, essa sobremesa foi sofrendo alterações, foram adicionando coisas como, por exemplo, geleia e outros tipos de frutos silvestres. E hoje, ela é uma das sobremesas mais adoradas pelos britânicos. E também ficou muito famosa em meados do século XIX dentro da aristocracia britânica. Era uma sobremesa muito chique e requintada. Você consegue encontrar o trifle para poder comer em restaurantes pelo país. É uma sobremesa super deliciosa e eu super recomendo que vocês experimentem. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desmistifiquei aquela história de que não tem comida gostosa aqui na Inglaterra para comer. Tem muita coisa boa. Eu dei a vocês 7 dicas de 7 refeições para vocês comerem. Se vocês fizerem um roteiro de 7 dias em Londres, vocês conseguem comer um prato em cada dia. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem um like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. E a gente se vê num próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!